Ah, então você tá querendo saber como fazer tonalidades, como fazer luz e sombra? Quer uma aulinha completa sobre isso e bem rapidinha? Pois bem, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo isso e um pouquinho mais. Então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, prepare aquele seu cafezinho e bora aprender a fazer tonalidades de forma simples, rápida e fácil que se você aplicar o que eu tô te ensinando, você vai aprender rapidinho e vai dominar isso aí de forma simples e fácil. Bora, toma um cafezinho e vem comigo aprender isso aí. Bora, 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 bora. Bom, meus caras, eu vou começar explicando aqui pra vocês a importância da luz e sombra e das tonalidades. Tá vendo esse desenho aqui, meu caro? Ele ficou um desenho bem bacana, né? Ficou um desenho puxado com uma pegada mais realista, certo? Ficou bem interessante. Porém, esse desenho aqui, meu caro, ele é assim, ó. Sem essa luz e sombra. Pra você ver a importância, pra você ver a diferença de uma luz e sombra, o que ela faz no desenho, a sua importância. Então, meu caro, não adianta nada você saber como fazer tons se você não sabe como funciona a luz e sombra, certo? Então, vou aqui te ensinar como funciona a luz e sombra. Eu gravei uma aula inteirinha sobre como funciona a luz e sombra, então aqui eu só vou dar uma pincelada rapidinha sobre. Se você quer ver essa aula, vou deixar aqui no card pra você. Basicamente, funciona assim, meu caro. A luz, ela bate no objeto e onde a luz bate, ela fica bem mais clara. É sempre assim. Onde a luz bate, vai ser a parte mais clara do objeto. Tá vendo? Então, onde a luz bate é a parte mais clara. Onde a luz, ela bate pouco, é a parte meia. A meia sombra, que a gente chama. Onde a luz não bate, é a sombra oposta. A sombra oposta à luz e, consequentemente, ela faz uma sombra projetada, certo? Todo objeto vai sempre seguir esta linha aqui. A luz bate e, consequentemente, ela vai perdendo força. E quando ela vai perdendo força, o tom vai ficando mais escuro. Aí que entra a questão da tonalidade, certo? Aí você tem que saber tonalidade pra aplicar isso aqui. Só que não basta você saber tonalidade. Tem que saber como funciona a luz, certo? Por isso, recomendo que você vai ver o videozinho no card, que lá eu dou uma aula completinha de como funciona a luz no objeto e como que você pode estar estudando isso aí, certo? Perfeito. Sabendo como funciona a luz, a gente vai pros exercícios, vai pra parte prática. Aqui é bem simplesinho, meu caro. Pra você fazer tons, o segredo é esse aqui, ó. A gente começa fazendo vários exercícios. A gente começa fazendo um tom bem forte, forçando mesmo o pulso. Ah, Gustavo, mas como é que eu faço pra deixar mais fraquinho? É bem simples, você vai deixando o seu pulso mais fraco. Você vai suavizando o seu pulso, tá vendo como que ele vai ficando mais fraco? Quanto mais a gente suaviza o pulso, mais o nosso traço reflete isso. Mais o nosso traço vai ficando mais fraquinho. Então, pra gente fazer esse degradê, a gente começa com ele bem forte e vai suavizando o nosso pulso bem aos pouquinhos, tá vendo? Bem aos pouquinhos, bem suave, tá vendo? Ah, Gustavão, esse meio aqui tem que ter um pouco mais forte. A gente vem bem suavinho no pulso e passa aqui, tá vendo? Como a gente fez um degradêzinho bonito. Ah, Gustavo, mas como é que eu faço pra exercitar isso, pra exercitar meu pulso? É bem simples. A gente vai começar a fazer esse exercício aqui, ó. Do mais forte pro mais fraco, que é o que a gente fez aqui. Depois a gente vai fazer do mais fraco ao mais forte. Começa com o pulso bem leve. E depois vai deixando o pulso mais forte. Uma dica é pegar o lápis bem aqui, ó. Quanto mais longe a gente pega o lápis, mais fraco fica o nosso traço, tá vendo? Porque não tem força sobre a ponta, não tem pressão. E quanto mais pequena a gente pega, mais pressão tem, tá vendo? Eu nem preciso fazer força. Só o fato de pegar bem na ponta, ele fica bem forte. Se eu pego bem longe, ele fica bem mais fraco. Pode fazer esse teste aí. Perfeito. A gente fez esses dois exercícios. Agora a gente vai fazer o exercício do traço. Que é o mais importante. A gente começa com o traço forte e vai suavizando o traço. Começa com o traço fraco e vai deixando o traço mais forte. Isso aqui é muito importante pra você dominar a questão do traçar. Começa com o traço fraco e fica forte. Começa com o traço forte e deixa fraco. Entendeu? Isso daqui vai trabalhar o nosso traçar. Vai deixar a gente dominando tudo isso daí. Ah, então é isso aí, meus caras. Essa aí foi a nossa dica de hoje. Essa aí foi a nossa aulinha. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ensinado algo. Que você tenha aprendido algo. E que esse vídeo tenha servido de auxílio pra você. E se serviu, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, ativa as notificações. E compartilhe para aquele seu amigo que quer aprender isso também. Olha lá o canal desse cara aqui. Que maneiro, que da hora. Muito show. Olha a moto estragando. E o final do vídeo. Ai, 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 ai. Enfim, meus caras. É isso aí. Se você quer mais dicas, eu tenho uma playlist só sobre desenho. Só sobre dicas. Então, vai lá que é só sucesso. Porque o canal aqui é só sucesso. Tem de tudo. Tudo que você quiser, tem. Então, vai lá que é só sucesso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gustavo Domingos. Tomei um café. Criei arte quando precisa das suas artes. E até o próximo vídeo, meus caras. Fiquem com Deus. E beijinho no sovaco. Ah, é. Eu tenho um curso de desenho também. Se você quiser, tá aqui na descrição. Tem um curso de arte e terapia também. Ah, eu gostava. Eu não sei o que é arte e terapia. Vai lá que é só sucesso. Vai no card. E tem bastante curso aí. Vai lá que é só sucesso. Tomei um cafezinho e bora. Domingos. Tive as arte e terapia. Tội Augusto. T уд ordering. T дома сделando a mão. T meu cartão pode serявível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.